Fora que meu mundo deu bota e tá chovendo, choca na porta Você brota, cortando lorota, se faz idiota e choca bota It's crazy, I'm going to tell Júnior Sons H&Q, G8, tudo da Aeros Top, top, ficou bruto, tá? Primeiro carro do sábado vlog é esse Gol Tá chovendo, mucada aí Vamos pôr o Golzinho, dá uma olhada que legal Aro 17, roda a bananinha E aí, brother, beleza? Ele já veio aqui umas duas vezes regular Quer dizer, ele já veio aqui uma vez regular uma caixa de 15 E agora ele tá com um projeto de 12 Aí tá bom Então vamos dar uma olhada no projeto dele aí, pessoal Pessoal, o seu orçamento, o que você falou? Qual é? Os caras tá chegando aí, mano Eu achei que a chuva ia desanimar os caras Achei que eu ia até ir embora mais cedo Ó, ficou top, hein? Ah, você já colocou o reparo de racha, né? E aqui, você fez tudo? Foi mesmo? Você comentou comigo mais cedo aqui que os vídeos ajudam um bocadinho? Eu falava com você, você tá com a manha, viu? Ficou bonito demais Olha aqui Ele que fez tudo Ficou top, não ficou? Então eu vou mostrar pra vocês em detalhes todos os componentes Vamos fazer uma regulagem nela aí Ele tá usando aqui um Eros de 12 de 600 Uma D305 com a boca da JBL ST400, o rádio da Piner Esse aqui é o 118 MD 1204 ohms, casando certinho com o falante Processador da Tarampus 2.6S Uma TS400 Uma JFA de 60 Uma fontezinha SCI Voltinho do sequenciador Iluminação, toda a JK E o controle Headline Então assim, vamos dar uma olhada Tenho certeza que a caixinha vai tocar muito bem É MDF, é, né? MDF de 15 Então vamos tirá-la do carro O pessoal tem uma noção melhor do ProG Depois nós colocamos no carro e gravamos ela tocando Olha a bateria que ele tá usando ali Vou mostrar pra vocês em detalhes Acompanha aí Pessoal, dá uma olhada que legal Ele colocou duas baterias de no-break 17A cada uma Totalizando aí 34 Tá aí em cima 305 Tudo novinho, né mano? Tudo top Colocou os terminalzinhos ali Cabinhamentozinho top E aqui ele tem uma fonte de 60 Então, ou seja Quando ele quiser tocar diretão Mesmo colocou na tomada aí Essa fonte com a bateria que ele tem aqui Vai sustentar o projeto dele tranquilo, né? MD 1200 aí 4 ohms, casando certinho com o alto-falante O dobro em cima O alto-falante é de 600 Soltando 1200 ali Então é um projeto muito bem calculado Muito bem pensado Ficou muito bonito também, ó Batindo de pedra Passou o rolinho aqui pra fazer a textura E a pintura também ficou muito show Tá profissa já, viu brother? Vou abrir até uma loja Então vamos passar pra regulagem E vamos ver ela tocando Acompanha aí Vocês pedem direto aí pra mostrar Então olha aí Alto-falante Eero 600 RMS De 12 Tá pegando de 75 Cortando em 24 Até 350 Até 350, 24 também Vamos passar agora pro drive, tá? É uma 305 E o reparo não é original Então a gente não pode abusar no corte, né? Então ficou aqui, ó De 900 Cortando em 24 Até 5,500 E o Twitter ST400 Da JBL Começa com 5,500 E vai até os 20 Cortando tudo em 24 Galera, 5,500 nesse Twitter aqui é tranquilo, tá? Deixa que você faça o corte em 24 Se você fizer 12 Você pode deixar ele com 6 6,500 Beleza? Então vamos dar uma olhada na prática Tocando Já tá com limiter também Então acompanha aí Vocês vão notar que vai tocar espancando E não vai dar clipe aqui de forma alguma, hein? Sem clipe Por que que a gente consegue fazer essa regular sem clipe? Que a gente tem o dobro de amplificador do alto-falante Usa como regra geral isso, entendeu? Eu vejo muita gente no comentário me perguntando aí Qual alto-falante é bom pra dois tornados? Qual alto-falante é bom pra tal coisa? Soma a potência do alto-falante e multiplica por dois Que é o dobro Então se você tiver ali dois alto-falantes de mil Vai dar dois mil Vezes dois, você vai pro modo de quatro mil Nesse caso aqui é um modo de mil e duzentos Quatro ohms pra um alto-falante de seiscentos Então é o dobro em cima, beleza? Isso aí serve pra qualquer alto-falante Se você tocar com o dobro E souber fazer a regular certinho Não vai queimar, tá? Vezes dois, você vai pro lado-falante de seiscentos Coração se apaixonou por essas cingereiras É lendas, rolação Florinha de ouro, mas eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Galera, vamos passar aqui um filtro solar Nesse alto-falante de doze Pra deixar ele impermeável, tá? Pra não ter risco de pingar água e estragar Se quiser fazer uma limpeza Pra passar um pano úmido E dar um pouco mais de elasticidade Ele fica pretão, tá? Então vamos passar ali Quem quiser tem na minha loja virtual Vai aparecer agora na tela Não é pra passar ele puro, beleza? Eu tava vindo lá de cima Aí sabe quando você pega aquele pedacinho Da noção do carro, né? Você pega aquele pedacinho ali Pra descer uma rodoviária Ô, velho Eu assustei com barulho, velho Que na hora que eu joguei assim, mano Eu não vi a cor do carro, não, velho O cara passou perto de mim Eu falei, creio deus pás nesse cara, velho Aí eu tentei olhar a cor dele Pra eu ver também Que carro que era Não deu pra ver, não, velho Quando eu vi já tava longe Ela falou, olha É isso, mano Esse dia tinha um Esse dia eu tava parado assim Matheus que vive lá, né? Matheus que vive lá Sempre acelerando E aí, bom? Esse dia tava chovendo demais lá Entendeu? Aí o que que eu fiz? Eu fui, parei Pessoal, dá uma olhada Vamos passar pra esse Voyage aqui Dois de doze Duas cornetinhas de uma polegada Numa TS-400 Qual que era o erro aqui? Cada alto-falante é quatro ohms Tava ligado em paralelo Então cai pra dois Só que o bridge aqui no amplificador Ele é quatro Cada canal é dois Mas quando liga o bridge vira quatro Então, ou seja Quando aumentar muito Poderia esquentar demais o módulo Desarmar Ou então poderia queimar A saída do amplificador Você sempre pode ligar Com a impedância a mais Menos não, tá? Porque vamos supor Se você ligar aqui oito ohms Não acontece nada com o amplificador Ele só solta menos Quando você joga A impedância menor Do que ele suporta Você danifica o amplificador Então vamos passar aqui Um remoto novo Já até arranquei a multimídia ali Vamos dar uma adiantada E já mostro pra vocês Ele tocando Galera, dá uma olhada No painel de módulo Tem uma Stetson 4K2 STX 2448 TES 400 Batemeter da JFA E uma fonte 100 amperes Da JFA também Então vamos começar A regulagem aqui Se tiver alguma coisa fora Eu mostro pra vocês E eu tenho certeza Que vai tocar muito, tá? Olha com quem que tá aí, ó 4K2 Modelo antigo Ela é agressiva demais Então acompanha o grave aí, pessoal Galera, aqui no Uno Ele tava com corte de 60 270 E no rádio lá Eu tava usando o HPF em 50 Então eu deixei o rádio agora em 63 E aqui no processador Eu deixei 76 Até 275 Cortando em 24, tá? No 4K2 Ele tava com o HPF bem aberto Então eu fechei ele todo E abri o LPF Uma coisa que eu tô notando aqui É o seguinte Tá começando a querer esquentar um pouquinho Então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui Aumentar um pouquinho mais o corte E ligar o limiter, tá? Mas o Hammer Pode ser também que o reparo seja novo, né? Os primeiros cheirinhos E nós vamos fazer um teste aqui Pra ver se ele tá esquentando mesmo Mas bate bonito, viu? Eu sou mais forte que você Ô, tadinho, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê? Se eu sou mais forte que você? Tu vai fazer o quê? Se eu sou mais forte que você? Ô, tadinho, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê? Se eu sou mais forte que você? Meu grave é mais forte Meu mente é mais forte Eu sou mais forte. Eu sou mais forte. Galera, a gente foi até o 48 ali. E o limita segurou o grave bem e vai subindo só a cornita, né? O drive. Aí, galera, vamos passar pra essa picape Corsa. Ela teve aqui um tempo atrás, no sábado, o vlog. Toca bem forte, viu? Dois SDS 1350, quatro drives de uma polegada, dois tweeter. Vamos dar uma olhada agora no painel, acompanha aí. Tem uma Taramps 3000 Trio, um crossover CRX4 da Taramps, uma DS800 da Taramps e uma usina de 200. Então, nós vamos tirar o crossover, vamos colocar o processador, vai ter como estar usando o limiter, tá? E fazendo o corte também da DS800. Então, vamos fazer a instalação aqui. Tô achando que eu vou ter que colocar um kit racha, a não ser que você tá meio bamba, hein? Colocar o kit racha, achei que você tá meio bamba aí, ó. Aí, galera, o processador já tá instalado aqui. Vamos só regular ele aqui agora e já mostro pra vocês tocando. Acompanhe aí. Galera, aqui na picape corta, eu vou passar uma dica legal pra vocês aqui, ó. A corneta fica cortando, tá vendo? A corneta cortando, ó. Você vai ter que ir tirando os drives, vai soltar o fio, você vai descobrir qual que tá em curta. É essa aqui, quer ver? Galera, aqui tá no jeito. A gente fez o corte aqui pra Taramps DS800. Vocês viram que tava cortando a voz, né? Era um drive que tava queimado ou tava em curta. Então, tirei o fio dele, voltou normal, parou de cortar. E a regulagem aqui ficou de 60 a 270. E o drive ficou de... 950 a 8000. Lembrando que a gente faz o corte aqui de 60 a 270, vai pro amplificador. Mas ele tem os cortes já dele, né? Mas como a gente tá usando ele só pra grave, então já chegou nele 60 a 270, que é o que a gente vai usar mesmo, entendeu? Então é isso aí. Vamos aumentar mais um pouquinho, tá liberado esse aqui. Pessoal, vamos passar aqui pra regulagem dessa caixa. Dá uma olhada aqui, top. STX2448, um voo tímido SR5 da JFA, uma HD 3000 de 2 ohms, uma usina de 120, uma SD250, rádio da página com bluetooth, stroba JK, voo tímido JK, SDS1350, uma 405 e um ST400. Bateria de 100? 170. Bateria da Amoura de 170 estacionária. Zero, hein? Isso aqui vai durar no mínimo aqui uns 7 anos, viu? Zero. Escabão tudo grosso. É isso aí. É uma pena que não cabe na caixa, né? Mas que ela é violenta, ela é. Pessoal, dá uma olhada. Nesse projeto aqui, o controle não tá ligando o rádio, mas ele funciona todas as funções, normal. Então fica uma dica aí, ó. Com o som desligado, você segura o botão do volume 20 segundos. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. O som tá apagado, né? Segura o botão do volume 20 segundos apertado. Aí você vai vir aqui, ó. Sistema. Tem sistema e tem início. E sistema. Você vai rodando aqui até procurar modo eco. Tá vendo? O modo eco aqui tá ligado, ó. Ele tem que ficar desligado. Então, se ele estiver ligado, ele não vai ligar o rádio. Então, agora aqui, ó. Vamos desligar de novo. Vamos fazer um teste agora. Com o controle, ó. Aí ele já liga, tá vendo? Então fica essa dica aí, que tem muita gente que usa o controle sem ligar por causa disso. Beleza? Vem de ré. Pessoal, vamos colocar um adesivinho aqui. e vamos carimbar a caixinha. Vamos colocar aqui nessa parte aqui. Aí, ó. Já apareceu o carro com a escada aqui. Já peguei o carro pra fazer um serviço pra nós ali, ó. Ficou, foi zé. Gravelo. O que eles tão arrumando aqui? Ó, me derrubar lá, tio. Valeu, lá. Valeu, tá vendo? Valeu, hein? Valeu, salvou. Galera, vamos passar agora pro Celta. Dá uma olhada na montagem. Dois zeros de 15, de 500 RMS. Duas vezes 50X. 50X mesmo? Vamos dar uma olhada agora no painel. Aqui no painel tem uma SD 1600, dois ohms. Tem um PX1. Processador PX1 da Expert. Uma SD 400 e uma fonte da usina de 70. Estrobo, ritmo, KJK. E uma bateria Condor, de 100 Ampere. Mesmo que eu tô usando na Saveiro. Então nós vamos fazer a instalação aqui. Ela tá desligada. E fazer uma regulagem completa. Vocês vão ver o Eros de 500 tocando, hein? Muita gente tem essa curiosidade. Toca super bem. Tá com reparo de racha do Pesson. Então vamos regular aqui e já mostro pra vocês aí tocando. Galera, eu tô fazendo a instalação do voltímetro sequenciador aqui. E já entro com o voltímetro, com todos os fios no lugar. Já com 35 centímetros. Depois é só a gente jogar um pro processador. Um pro módulo de grave. Um pro módulo de voz. Positivo e negativo. Remoto do rádio. Melhor jeito. Você já vai com os fios tudo no lugar. Já fura, passa o fio. E depois atrás, ó. Você faz a instalação. O painel já tá solto. E aí. Seu paredão desmonta. 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 Aqui, o sol toca muito e não é caô. E de louco deu um papo e só MG confirmou você. Tocou sozinha, só queria me amassar. Então dá uma olhada aí, galera. Vamos passar agora aqui pro Honda City. Tornado 3000 JBL. Tem um médio de 8 Snake. O drive é D50X? D50Trio. Um ST400. Olha que bonita a caixa. Pintura. Vamos dar uma olhada agora no painel. Acompanha aí. Painel de moda. Tem uma Electra da banda 3K4. 3.000 rms a 4 ohms. Tem uma DS800. Tem um processador PX1 Pro. Tem uma fonte da JFA de 70. Um voltímetro da Expert. Uma bateria de caminhão de 150. Cabeamento todo grosso, tudo certo. O cliente comentou que já trocou o Tornado algumas vezes por queima, né? Assim, de olho, olhando rápido assim, parece que a caixa tá pequena, né? O Tornado precisa de uma caixa um pouco maior. Eu não sei o Tornado 3000, né? Pelo menos o 2200 tem que ter uma caixa grande. Então nós vamos ligar aqui, vamos ver como é que ele tá tocando. Vamos colocar um limiter pra evitar de acontecer isso novamente. Então acompanha aí. Daqui a pouco vocês vão ver ele tocando aí. Galera, dá uma olhada aí. Médio já tá com limiter. Drive, Twitter e grave, ó. Pessoal, dá uma olhada. Galera, vamos passar pro Voyage aqui, fazer uma regulagem. Colocar um Eros 1350. Reparo de racha, tá? Os falantes estavam queimados. Vamos trocar aqui rapidão. Assim que tiver parafusado, já mostro pra vocês. Acompanha aí. Galera, dá uma olhada aí. Eu tô falando já no lugar. Tá zero, ó. Firmão. Então esse projeto tem uma SD400, uma SD3000, processador PX1 do modelo antigo. Dois ST400, uma 405, voltímetro da Stetson, rádio da Pioneer e o estrobo AJK. A regulagem aqui ficou 60, 270, limiter. E no rádio aqui eu deixei todo em flat. Então vou aumentar. Agora vamos olhar aí. Já tá com limiter, tá? 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 Já 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 com limiter, tá? Sim, ó. As Dom Maria, pira, soco na lata. E eu falava o seu Ecosport acompanha essa tampa traseira. Isso aí, Nair. Então nós vamos dar um grave aqui dentro e depois nós vamos terminar de regular aí na rua, viu? Porque nós vamos ter Dank aumentar esse som, viu? Então, acompanhe aí. Tem TI, tá galera? Muita gente aí que tá assistindo. Pô, não tem Twitter, nesse caso aqui Tão usando uma TI Tão usando uma TI